Salve, rapaziada! Estou assistindo mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui pra dar uns grausão muito foda, tá ligado? Pegou a visão? Assim, ó. Só manja. Só manja. Seguro! Grausinho bem suave de leve. Porque nós é manja, porra. Não dá aquela desenrolada pesada. Pica. Dedo no freio. Nem subiu, velho. A câmera tá chacoalhando também. Vai dar aquele grau bem devagarzinho. O que é? Eu acho que vamos lá. Eu acho que vou ter aquela. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comentei no vídeo aí, pô. Sou Mike Vlogzão, tá ligado? Pesado. Pesado, pésado, pésado. Pesado, pésado, 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 pésado.